Flamengo 2, Fluminense também 2, lá vem Bottinelli cheio de gás! Enrique! Quando eu close meus olhos, é você que eu vejo Você é tudo que eu sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei Gol Gol Team Nelly Puxa Puxae Juntos Puxa 號 Juntos Juntos Puxa Quando eu toque sua mão Eu entendo O que eu toque sua mão 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 O que eu toque sua mão